Eu gravei um trabalho em homenagem ao Noel Rosa, com certeza vocês vão saber desse trabalho E tem uma música do Noel em especial que eu uso como um mantra em casa Sempre de manhã eu coloco, escuto muito ela, chama-se Filosofia Ela diz assim O mundo me condena e ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia que hoje me auxilia A viver indiferente assim Nesta prontidão sem fim eu vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim Não me incomoda que você me diga Que a sociedade é minha inimiga Pois cantando neste mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Da aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra alegria A de viver Eternamente Sendo escravo desta gente Que cultiva A hipocrisia Noel rosa Filosofia Muito obrigado 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 Obrigado